A confusão aconteceu durante o último fim de semana em um bar no bairro de Fátima, em Araguaína. Imagens gravadas por uma pessoa que estava no local mostram a discussão e o momento em que o policial militar aposentado saca uma arma e ameaça pessoas que estavam no bar. Segundo Apurado, logo depois ele teria saído do bar. A polícia militar foi acionada e disse que enviou uma viatura ao local, mas não encontrou o militar da reserva. Ainda segundo a PM, a vítima, um homem de 30 anos, relatou que o suspeito teria proferido palavras indecorosas à sua esposa, o que resultou em uma discussão entre os envolvidos e, na sequência, as ameaças. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso também deve ser repassado para a Corregedoria da Polícia com o intuito de apurar a conduta do militar.